Bom, o Cibo sempre é uma união de sindicatos, não é um sindicato riba sumês. Nós, de Apo, temos a nossa remarca, primeiro que a gente não vai sair da imprensa, nunca Apo não vai sair da imprensa com nada, porque a nossa opinião com o PAN e o Xuxi, o que a gente vai ficar dentro de casa. Já pensei, nunca Apo não vai sair da imprensa com o que a gente vai sair da imprensa, mas a gente não vai sair da imprensa com a nossa palavra. E o Cibo tem seu manejo, se Apo está de acordo com ele, se não, o Cibo tem seu manejo. Nós, como organização, se a gente vai navegar de barco, vai dar seu manejo, ou se conta com o que vai, ou se a gente vai distanciar. Nós tomamos uma temporada para avaliar o Cibo, com seu direito, que a gente vai dar um lapso de tempo para não se reacionar, Apo não reacionar, para garantizar, para enforçar a nossa participação de organização. E o tempo vem, nós temos uma carta, que se chama nós Machadank, e de forma também, nós por considerar que Apo não está formando parte do Cibo, mas, é um ponto que não estava tendo como motivo de discussão, com intenção para a direita, o que não é uma surpresa, olha, outro sindicato também, sai da imprensa, sai da imprensa da imprensa, quando não está formando parte do Cibo. O que tem problema? Eu não vou fazer papel para outro, eu vou fazer papel de Apo, eu vou autorizar papel para a minha organização, eu vou fazer a missa, eu vou escutar um conselheiro na rádio, de uma entrevista, cabeça com a gente, que está reorganizando, me está contente, eu estou com a gente, a caminho que eu estou com a gente, e a compreender como uma organização séria, uma união entre sindicatos, não sério, o assunto interno de cada sindicato também está sério. Antes, eu estava com a gente, nós, polêmica, sem que o que era, quita nada, fora da existência da organização, para não me compreender mais malo. O que é que nós questionamos, se certos sindicatos não têm uma eleição, não têm um congresso, não têm uma cifra, não têm uma conta anual, não têm um relato de minha empresa, se eu estou contando, não me sei contando por tudo.